E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês como você fazia um gabarito pra sandálias aí pra sublimação Então, ou também serigrafia, beleza? Então galera, antes de começar o vídeo, se inscreve ali no nosso canal, ativa o sininho e deixa aquele like no começo do vídeo, beleza? Então bora lá! Bom, primeiro de tudo, o que você tem que fazer? Você vai pegar a borracha da sua sandália, sem a correia, tá bom? E você vai colocar no seu scanner da sua impressora Vai escanear ela e salvou no seu computador A partir disso, vamos abrir o CorelDRAW Vamos aqui no CorelDRAW E vamos clicar aqui em novo documento Nesse novo documento, vamos colocar aqui no tamanho da folha A4 Ou se você tiver uma impressora de tamanho A3, fica ao seu critério Vou colocar aqui no tamanho A4 Aqui vai estar milímetros Eu vou clicar na setinha e escolher centímetros Vou deixar aqui no modo de páginas, retrato Modo de cores primárias, vou deixar RGB porque é para sublimação Resolução de renderização 300 dpi E vou dar um OK Ele vai criar uma folha de tamanho A4 pra gente E agora você vai clicar com o botão direito Importar E vai procurar a parte onde você salvou as imagens escaneadas Eu peguei essa imagem aqui para demonstrar você na videoaula Então selecionei aqui a imagem, vou clicar aqui em Importar E agora uma coisa bem importante para você conseguir pegar e fazer o molde, o gabarito da sua sandália Aqui no CorelDRAW você vai clicar apenas uma vez aqui com o mouse Clicou uma vez, ele vai abrir a imagem no tamanho real Tá bom? Então vou dar um zoom aqui com a bolinha do mouse Só para você entender Aqui tem duas Duas sandálias Então eu vou só aparar aqui essa imagem Pegando a ferramenta Cortar Selecionei a imagem E vou clicar nela e selecionar somente uma das sandálias E vou dar um Enter Pronto Digamos que você pegou aqui e importou sua imagem dessa forma Lembrando, para importar a imagem você clica com o botão direito Importar Vai pegar a imagem e com o mouse você vai clicar uma vez para ele abrir no tamanho real Só que aqui na videoaula eu vou clicar nela E vou aumentar para você visualizar nosso efeito Beleza? Bom, digamos que a imagem está aqui dessa forma E agora você vai bloquear ela Clicando com o botão direito em cima Bloquear o objeto para que ela não se mova quando a gente começar a vetorização E para esse efeito a gente vai escolher uma ferramenta bem legal Que é a curva de três pontos Então eu venho aqui na ferramenta mão livre Você vai clicar com o botão esquerdo durante alguns segundos E vai escolher aqui a ferramenta curva de três pontos Selecionando aqui já temos a nossa ferramenta ativada Só que a gente vai configurar o traçado dela Aqui tem essa ferramenta caneta aqui embaixo E esse quadradinho preto Vamos dar dois cliques nesse quadradinho preto Vamos dar um ok nessa caixa E aqui a gente pode trocar a cor Clica aqui na setinha de cor Vou escolher aqui um vermelho Clica aqui no x E aqui temos a largura Eu vou clicar na setinha e vou escolher uma largura 1.0 milímetros Para você visualizar melhor aí o efeito E vou clicar em ok Vamos dar um zoom com a balinha do mouse novamente para cima E vamos procurar um ponto para começar a nossa vetorização A nossa criação do molde Só cliquei no primeiro ponto A curva de três pontos funciona da seguinte forma Cliquei no primeiro ponto Segurei o clique e arrastei para onde eu quero fazer a curva Soltei o clique E com o mouse eu faço a curva Feito isso, essa curva aqui Eu dou outro clique aqui E ele tem esse contorno para a gente E para você continuar esse traçado Você passa o mouse aqui nesse nó Olha só como fica o nome nó Segura o clique e arrasta para onde você quer fazer a curva Soltou o clique Com o mouse você arrasta para onde quer fazer a curva E clica novamente E assim você vai contornando a sua imagem No caso aqui eu vou clicar nessa setinha aqui Arrastar um pouco mais para cima para visualizar melhor Cliquei no ponto nó Arrastei o clique para onde eu quero fazer a curva Soltei o clique e arrastei para onde eu quero fazer Cliquei novamente e temos aqui a curva Vou arrastar aqui para cima E você vai fazer isso aqui Ficou aqui um nome nó Clica, segura e arrasta Solta o clique e arrasta para onde você quer fazer a curva Clicou uma vez na tela E a gente vai começar a fazer aqui o contorno da nossa sadália Novamente cliquei no nó Arrastei para onde eu quero fazer a curva Soltei o clique Arrastei o mouse para onde eu quero fazer Cliquei novamente E temos aqui essa curva Então vamos aqui Cliquei no nó Arrastei para onde eu quero fazer a curva Soltei o clique Arrastei Cliquei novamente E vamos fazer essa parte aqui Clicou, arrastou E a gente vai contornar toda essa sandália Tá bom? Cliquei, arrastei Soltei o clique Arrastei Cliquei novamente E a gente vai modelando aqui a nossa sandália Eu não vou fazer cortes galera nesse vídeo porque é um vídeo mais explicativo e eu quero mostrar a vocês como é possível fazer o seu molde aí Você está precisando pagar Outra coisa também que eu aconselho é que cada pessoa, cada fábrica que faz as sandálias é um molde diferente Então se você quer fazer o gabarito da sandália eu aconselho você fazer esse procedimento Porque você pode trocar de fornecedor e o molde ser diferente Beleza? Então olha só Cliquei, arrastei para cá Soltei o clique E a gente vai fechando aqui a nossa imagem Sempre clicando, arrastando o mouse Para fazer a curva Olha só, cliquei no nó Arrastei Quando eu quero fazer a curva Soltei o clique Com o mouse eu faço a curva E clico novamente aqui Então vou fechar aqui essa parte Cliquei nesse ponto o nó Arrastei lá para o primeiro ponto que a gente fez Soltei o clique Vou fazer a curva um pouquinho aqui para baixo Cliquei novamente Só que olha só E se perceba que esse nó ficou torto O que eu faço? Pega a ferramenta forma Vou aproximar aqui E vou clicar nesse ponto Vai criar essas setinhas aqui Essas setinhas eu posso clicar nelas E moldar aqui a nossa imagem Olha só Clicando, arrastando E eu posso clicar nesse nó Aqui Pode clicar, arrastar para selecionar essa parte Cliquei no botão direito Eu posso excluir o nó Ou simétrico Ou suavizar Vamos clicar aqui em excluir Para ver o que acontece E ele vai fazer a curva aqui melhor para a gente Pega a ferramenta forma Clica aqui na linha Só para você visualizar Dá um zoom e clica no nó Para ficar essas alças de rotação novamente E aqui você pode clicar E ir modelando a sua sandália No caso a minha já está aqui no tamanho legal Não precisa modificar nada Pega a ferramenta seleção Vou clicar e arrastar aqui para o lado Temos o molde Por que eu fiz só um? Porque esse aqui eu posso duplicar E espelhar ele do outro lado Então na imagem aqui Cliquei no botão direito Desbloqueei o objeto E vou apertar delete Não precisamos mais dela Vou clicar nesse molde aqui Arrastar aqui para dentro da nossa folha E para duplicar Eu aperto a tecla mais Ou você aperta Ctrl C Ctrl V Ctrl C Ctrl V Ele também duplica Caso você esteja no notebook Você precisa fazer esse procedimento Ele piscou Sinal que ele duplicou E agora você vem aqui nessa opção Espelhar horizontalmente E aqui você vai clicar E arrastar aqui para o lado Tá bom? Outra coisa também que muita gente Deixa de fazer é Deixa de fazer a sangrinha Então eu vou clicar nessa daqui E vou deletar uma delas Vou clicar no molde que eu quero E vou aqui na ferramenta Sombreamento Vou clicar com o botão esquerdo Durante alguns segundos E vou escolher aqui Contorno Aqui em cima Nessas configurações Você vai escolher aqui Contorno externo A partir do momento que você clicar Ele vai criar um contorno Dependendo da cor que está aqui Então se eu selecionar aqui Contorno externo Ele vai criar um contorno Para mim Porque tem um contorno em preto Aqui na caneta Eu posso vir na ferramenta seleção E vou pintar esse molde De qualquer outra cor Colocar aqui um azul Um verde Só para você visualizar aqui o contorno Então voltando aqui na ferramenta contorno Aqui em cima você tem as configurações Você pode vir no balde de tinta Clicar aqui Escolher a cor do contorno Deixar um vermelho Olha só Clicar no x Aqui temos O traçado da caneta Você pode clicar na setinha aqui Escolher o branco Fica ao seu critério Vou deixar aqui Clicar no x Pronto Temos o contorno aqui Só que eu quero separar esse contorno Da minha imagem Como é que eu faço isso? Vou dar um zoom aqui Vou clicar com o botão direito No contorno E temos aqui Deixa eu só olhar aqui Vou pegar a ferramenta seleção Vou aqui em objeto Separar grupo de contorno Vai piscar Separou o grupo de contorno Olha só Vou clicar aqui fora Vou clicar no molde E arrastar aqui para o lado E temos aqui Vou apertar ctrl z E o que é que esse Como é que eu posso chamar Esse traçado aqui faz Aqui fica como se fosse a sangria da sua imagem Você pode clicar nessa parte verde aqui E deletar ela Por que? Porque esse molde aqui Esse contorno que a gente fez É a sangria Que você pode colocar a sua imagem Em toda ela E na hora de você sublimar Você não vai perder E deixar um canto menor Ou outro maior Então olha só Vou fazer um teste aqui Vou pegar aqui Baixar uma imagem na internet Já já eu volto com você Bom galera Já peguei aqui a minha imagem Vou clicar com o botão direito Importar novamente E vou procurar aqui a imagem Selecionamos ela Vou clicar em importar E aqui eu vou clicar Segurar o clique e arrastar Para ela abrir aqui Mais ou menos no tamanho que eu quero E para colocar essa imagem aqui dentro É bem simples Com ela selecionada Você vai aqui em objeto Power clip Colocar dentro do recipiente O mouse vai virar essa setinha preta E aqui você vai clicar No molde que você fez Clicou uma vez Só que eu queria ajustar essa imagem Como é que eu faço para ajustar isso Você vem aqui Selecionou a imagem Vai aqui e aparecem essas caixinhas Você vai escolher a primeira opção Editar power clip Vai aparecer somente A imagem que está dentro do nosso power clip A silhueta da sandália E a imagem Vou clicar na imagem E vou arrastar ela Para onde eu quero Posso diminuir mais um pouco aqui Aqui também Ficando sempre nas extremidades Para diminuir Para não perder a proporção Da imagem E olha só Quero pegar uma dessas princesas Aqui Vou clicar agora Nesse Vzinho aqui Verde Para finalizar a edição E para você Caso você não esteja vendo aqui Realmente como está a imagem Você pode clicar com o botão direito Na cor aqui Cliquei com o botão direito No preto Vai criar um traçado Tá bom? Vou apertar a tecla mais Do meu teclado Para duplicar ela Vou selecionar aqui a opção Espelhar horizontalmente E aqui temos a outra sandália Eu posso colocar outra princesa Aqui Então o que eu faço? Selecionei aqui Vou editar a power clip Vou clicar na imagem E vou procurar a outra Princesa que eu quero pegar aqui Coloquei aqui Ajustei no tamanho que eu quero Vou clicar no quadradinho Com o Vzinho verde E temos aqui Beleza? E aqui eu vou selecionar elas Com a perna seleção Clicar e selecionei as duas Vou clicar no botão direito No Xzinho Para tirar o traçado E olha só Temos aqui A nossa imagem A estampa Feita para você fazer aí A sua impressão E a sublimação Futuramente Então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Curtam os vídeos, comentem Inscrevam nosso canal Isso ajuda pra caramba Valeu?